Eu tive um sonho muito estranho. Como se tivessem me dado uma tarefa, uma missão, um dever. Nesse sonho eu tinha que vasculhar algo. Eram coisas, objetos. Agora eu percebo que eram memórias. Lembranças vívidas de muitas décadas ali, em minhas mãos. Diante dos meus olhos. E então eu vi tudo, como num filme. Ali estavam os alicerces ainda firmes e resistentes. E a inovação que não parou de crescer. Tudo aquilo que tentaram calar de novo, e de novo, e de novo, em vão. Eu vi as páginas dos romances ganhando forma, cor e movimento. Vi as histórias inspiradas pelas possibilidades da vida real. E vi a própria vida real. Sem retorques, efeitos ou filtros. Depois de um inverno sombrio, eu senti o calor da retomada. E contemplei, admirada, os enredos que atraíram multidões aos milhões. E continuam, e continuarão, queiram ou não, mostrando quem nós somos. A cultura brasileira. Sete décadas em cinquenta filmes. É o melhor do cinema brasileiro, agora, no Globoplay.